Oi, som, testando. Vou ajustar as telas aqui. Então, quer dizer, meio-dia agora, bom dia ainda. Não sei se o Ricardo ou alguém da organização quer falar alguma coisinha. Não, eu só ia falar que o teu volume está funcionando, você fez o testamento. Beleza, obrigado. Então tá, pessoal, bom dia para quem ainda está no último segundo do meio-dia, boa tarde se você já almoçou. Primeiramente, gostaria de agradecer aos palestrantes que já passaram aqui hoje e os que vão passar. É muito legal, eu já aprendi muito com eventos de comunidade e hoje eu estou aqui para retribuir um pouco do que eu aprendi pelos outros, pelo documento que a gente viu, pelo que a Vi trouxe hoje de manhã no Keynote. Então, vamos lá. Minha proposta da palestra hoje é a gente falar o que diabos está acontecendo dentro dos meus containers. Eu sei que muita gente ia no log para saber o que está acontecendo, mas será que isso é suficiente? Então, vem comigo para a gente dar uma conversada sobre esse assunto. Importante, pessoal, se alguém quiser perguntar aqui ou aqui, eu não sei exatamente onde está no teu browser, mas tem a sessão de perguntas e respostas, vai ter o Q&A se está em inglês ou P&R. Então, clica lá que no final da apresentação a gente vai junto, se tiver tempo a gente conversa e fica organizadinho para dar uma olhada. Então, primeira coisa, eu. Então, meu nome é Bruno Gabriel da Silva, uma das atividades que eu mais gosto de fazer é assistir e jogar um CSzinho. Foi graças ao Counter-Strike na época de LanHouse. Então, você consegue ter uma ideia do quão velho eu já sou na época de LanHouse. Eu comecei com isso e um certo dia eu fiquei muito enculcado por que eu não conseguia conectar a internet na casa do meu amigo, que também tinha internet. A gente não conseguia fazer os dois Counter-Strikes e encontrar. E quando eu ia na LanHouse, a gente conecte o 9.2, o 6.8, alguma coisa, e eu achava que, pô, por que eu estou em casa? Então, ali começou a minha curiosidade. Cara, eu estou em casa, na LanHouse funciona. Naturalmente, como o Counter-Strike é um jogo, eu acabei indo para o mundo de se administrar. Comecei a ter essa pegada de Windows. Eu trabalhei por muitos anos numa empresa de governamento chamada Banner Sistemas. E lá eu comecei, literalmente, de carregando máquina bem júnior, até o ponto que eu cheguei na formação sênior. Então, tinha uma base muito legal do Windows. E aí, eu me converti para o lado oposto, assim como a gente está hoje falando sobre CNCF, onde eu comecei a trabalhar com Kubernetes. Se vocês estão vendo aqui, essa foto com essa criança sou eu, acredite se quiser. Eu moro na Irlanda, mas eu estou em Blumenau. E essa aqui é uma foto de criança, que eu estou no meu quarto antigo de criança, que meu pai guarda até hoje. Então, sou eu. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, LinkedIn, Twitter, GitHub, e quer trocar uma ideia, quer falar sobre o projeto, tem esse QR Code, acho que tem um tamanho bem legal. Tira o pre-screen, escaneia agora, ou vai no aboutme.bgsilva.it. Um pouquinho sobre a minha carreira, eu comentei ali, quando eu comecei, quando eu fui trabalhar na Irlanda, eu fui trabalhar na AWS, eu conheci de fato Kubernetes. Comecei a ter interação com clientes, interação com o ambiente de produção de Kubernetes. Foi uma coisa que eu me apaixonei. Acabei indo para o lado das certificações, e isso, posso comentar aqui, a gente falou sobre pessoas, e a gente comentou, dá muita visibilidade, pessoal, trabalhar com open source, se você quer dar o próximo passo na carreira, como a Tata, o Somatório, o Gomex falaram, Terraform, Cloud, isso é uma coisa que dá muito impulso, é muito legal, e eventos como esse são ótimos para você dar os primeiros passos ou pegar aquele estalinho que pode te ajudar se você está pensando em evoluir a sua carreira ou dar o próximo passo. Para finalizar, hoje eu trabalho como engenheiro de vendas na SISDIG, que é praticamente a parte técnica de mostrar o produto, e a minha empresa é especializada nessa questão de segurança em contêiner e cloud, que foi onde eu consegui juntar o meu background. Qual que é a agenda que a gente vai ver hoje? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o runtime security, a gente vai falar sobre a ferramenta Falco, como eu posso usar ela, como essa ferramenta funciona, um pouquinho sobre como as regras funcionam, uma demonstração, espero que tudo dê certo, porque eu estou bem nervoso, para bastante pessoas, mas acho que vai dar certo, e um pouquinho do ecossistema, porque a gente está falando de projeto open source, sempre tem um ecossistema por trás. Então, vamos começar. No que consiste o runtime security? Então, eu preciso entender o comportamento do meu sistema fundo a partir de uma fonte confiável. Ah, e como é que eu posso fazer isso? Então, eu preciso monitorar esse comportamento em tempo de execução. Esse conceito pode parecer meio estranho, mas vamos tentar um exemplo que provavelmente é mais apalpável para quem já está usando, quem já trabalha com sysadmin ou devops um tempo. Por exemplo, se eu pegar uma placa de rede no Linux, e eu simplesmente olhar para ela, eu vou ver o IP dela, o MAC address, não vou ter muito entendimento do que está acontecendo na minha rede. Então, eu preciso em tempo de execução, ou seja, enquanto a placa de rede está trabalhando, recebendo tráfego, enviando tráfego, enfim, performando a sua tarefa, eu preciso, por exemplo, rodar um TCP dump nesse tempo de execução, ou seja, enquanto a placa está trabalhando, esse comportamento, e depois eu pegar esses dados e levar para uma ferramenta como, por exemplo, o Areschart, já deve ter ouvido falar, e pegar esses dados, que são coisas de sistema operacional, aqueles P-Caps, coisas na mesma linha, difícil de entender, e transformar informações, porque o ser humano, ele precisa de informações, então, de encontro, que a Vi falou hoje de manhã, a gente precisa pensar que as ferramentas têm que ser para humanos, o código por si só não vai trazer um benefício se não trouxer alguma coisa prática ou boa para o ser humano. Se a gente pegar essa questão e trazer para a segurança, nesse caso, o comportamento vai ser as systems calls, ou seja, as chamadas de sistema. E como eu preciso de uma fonte, o kernel é a minha fonte de confiabilidade. É importante lembrar que o kernel nunca mente, o que está lá é a verdade absoluta. Tá, entendi, mas por que eu preciso disso? Será que eu preciso? Será que eu tenho necessidade? O runtime security é importante para a gente detectar comportamentos maliciosos na minha aplicação, no meu sistema. um dos pontos muito importantes, o drift da imagem já escaneada. Então, quando a gente está falando de container, como comentou na palestra dele, a gente faz um link do Dockerfile, a gente procura por vulnerabilidades lá no Dockerfile, mas a gente, e por padrão, uma imagem deve ser imutável, ou seja, ela é projetada para rodar aquele aplicativo, por exemplo, o Nginx, ela deveria só reexecutar aquela aplicação. Mas se você já trabalhou um pouquinho com o container, você sabe que você pode, por exemplo, entrar no terminal no container, instalar um pacote, fazer alguma alteração, e isso abre brechas para que, por exemplo, instale ou faça alguma ação maliciosa após a imagem ter sido escaneada. Então, eu preciso ter alguma coisa que me avise nesse drift. Algo que é só presente no runtime, eu estou escaneando o código lá e eu não consigo encontrar nada naquele código que é malicioso. Aquele comportamento, ele só se manifesta no momento que aquele processo está rodando. de novo, fazendo um paralelo com a placa de rede, se eu escanear e passar um software na placa de rede, eu não vou encontrar nada de errado. Agora, se eu escanear o comportamento, ou seja, os pacotes que a rede estão entrando dentro dela, eu posso talvez encontrar que, de repente, está uma conexão indo para um IP que eu não conheço. E, claro, coisas desconhecidas. A gente sabe que vai ter vulnerabilidades, de novo, pegando um gancho da ótima palestra de hoje de manhã do Magno, projetos grandes como Kubernetes vão aparecer mais vulnerabilidades, mais pessoas estão usando, é mais interessante para um attacker ir atrás desse tipo de coisa. E o zero days, ou seja, detectado no dia ou foi lançado e ainda não existe uma correção. Então, você precisa fazer alguma coisa no seu sistema para evitar. Também é importante a gente precisa para a resposta a incidentes. Então, a gente precisa alertar sobre a detecção no exato momento que ela ocorre. Não faz muito sentido hoje em dia, quando eu estou trabalhando em coisas em real time, em DevOps, eu simplesmente mandar um alerta ou um log para um syslog ou para um splunk, alguma ferramenta, e depois eu levar uma semana para fazer a minha análise. Eu preciso de algo que me dê um alerta no tempo que aquilo ocorre. E se a tua empresa, por exemplo, usa cartão de crédito, tem um site, com certeza você já ouviu falar de PCI, que é um dos compliance de segurança que os standards para que a tua empresa tenha o certificado e possa operar com o PAN que eu acabei de comentar, NIST e SOC. se você não tem nenhuma ideia de qual pode ser o runtime que só se manifesta no runtime, no runtime security, o log4j, acho que todo mundo viu em dezembro e continua gerando bastante fuso-e, eu diria, é um comportamento que essa biblioteca do Java já estava lá há muito tempo, muitas pessoas utilizando, e de repente foi descoberta uma falha, só que essa falha só se manifesta quando o Java está rodando. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas quem quiser pesquisar, queria trazer essa importância de ter algo que monitore o runtime e não mais estaticamente. Vamos lá falar então do falco. O que é o falco? O falco é uma ferramenta open source para runtime security que foi desenvolvida originalmente pela CISDIG. A CISDIG contribuiu o falco para a CNCF. Se você não conhece a CNCF, é o órgão que está organizando esse evento, então aconselho vocês a irem lá na página e claro, um projeto mais conhecido ou mais importante da CNCF que inclusive gerou esse evento é o Kubernetes. E hoje ele está no projeto incubado. Mas o que o falco faz então, Bruno? O falco utiliza system calls para fazer a segurança e o monitoramento do meu sistema. E como é que ele faz isso? Ele interpreta a CIS calls do Linux do kernel ao runtime. Então, fazendo um paralelo de novo para o Wireshark, eu tenho aquele monte de dados estranhos e eu vou usar uma ferramenta que ela vai interpretar aquilo e vai me gerar informações. Então, o falco vai coletar essas CIS calls do Linux e a partir disso vai me gerar informações. Eu também posso usar ele para interpretar a auditoria do Kubernetes. Então, por exemplo, se alguém cria um config map e passa, por exemplo, uma access key, uma secret key, que já trabalha um pouquinho em Kubernetes, sabe que você deveria usar um secret. O config map não deveria conter informações acessíveis. Então, eu posso usar o falco também para alimentar ele com a auditoria do Kubernetes e fazer esses alertas. Rapidamente, como é que ele faz isso? Então, ele compara esse stream de dados, ou seja, essa entrada que a gente alimenta o falco com um poderoso processador de regras e ele me alerta quando uma regra é violada. Então, aqui do lado a gente tem o falco. pessoalmente, desde a primeira vez que eu vi o falco eu vejo uma espada. Se você nunca viu uma espada, parabéns, agora você vai ver uma espada o tempo todo. Agora você está junto comigo. Vamos falar um pouquinho do projeto, falco. Então, hoje ele conta com mais de 100 loads, ele tem aproximadamente mais de 600 contribuidores e é uma ferramenta que trabalha na detecção de tempo real. Se você quiser em mais números, você pode ir lá na Landscape do CNCF onde tem todos os produtos que estão abaixo do guarda-chuva da CNCF e dar uma filtrada por falco. Outra coisa importante é que se você está pensando em certificações de Kubernetes, inclusive para quem perdeu, o Ricardo comentou que vai ter um sorteio de algumas vouchers de CK, então fiquem ligados à campanha e todas as informações. Se você for dar o próximo step da CK para a CKS, que é a certificação de segurança de Kubernetes, o falco ele é o major. Então, o que eu vou mostrar aqui hoje pode te ajudar e vai te ajudar a entender um pouco melhor a ferramenta e se você está querendo vai ser bem legal. Hoje o falco ele se tornou a ferramenta de estado da arte para detecção de runtime no Kubernetes. Algumas publicamente utilizam o falco para fazer detecção de runtime, por exemplo, GitLab, Skyscanner, Shopify, entre outros. Legal, tive uma ideia de runtime security, estou achando que isso é importante. Como é que eu posso usar o falco, então? Eu posso rodar o falco manualmente como binário executável, eu posso chamar ele no meu terminal falco, passar os parâmetros. É claro que esse modo ele é mais importante para quando eu estiver estudando, aprendendo a ferramenta do que quando eu estiver rodando em produção. se eu quiser rodar em produção, eu posso rodar ele como um serviço, ou seja, um daemon no Linux. A partir do momento que o meu sistema operacional iniciar, pum, o falco já vai estar lá fazendo o trabalho dele, esperando para alertar caso alguma regra seja trigada. Eu posso rodar ele, então, posso rodar ele diretamente como conteúdo, se não quiser fazer a instalação, e eu posso rodar ele como um Kubernetes daemon set, ou seja, eu vou garantir que cada um dos nós do meu cluster tenha uma cópia desse container do foco rodando, logo, eu vou estar de olho em todos os meus nós. Então, tudo que estiver rodando naquele meu nó, eu vou estar de olho, como eu tenho estado em todos os nós, eu vou estar de olho em tudo que acontece no meu ambiente. E como é que o foco funciona tecnicamente? Então, a gente, por exemplo, tem uma aplicação, pode ser, por exemplo, o Nginx, que é bem comum da gente utilizar, essa aplicação ela precisa falar com o kernel, por exemplo, o Nginx precisa abrir uma porta, então ele, digamos, vai abrir a porta 80, ele precisa que o kernel libere esse socket TCP. E como é que ele faz isso? Utilizando essas chamadas. Então, ele utiliza chamadas de sistemas para falar com o kernel, o kernel executa essa operação, devolve. A mesma coisa se for uma chamada de sistema, por exemplo, o Nginx precisa ler o seu arquivo de configuração, então ele precisa dar um read no file. Então, isso tudo é a partir das syscalls que falam com o kernel. Da mesma forma, quando a gente utiliza containers, essa, imaginando a mesma aplicação, a mesma ideia, o Nginx, ela também vai seguir o mesmo caminho para ir até o kernel para eu conseguir executar o kernel. A única diferença é que eu estou usando uma ferramenta aqui, digamos, de virtualização, para simplificar, ou containerização, que vai me ajudar, a gente sabe das vantagens do container, eu vou entrar no mérito aqui, que é para facilitar, mas o processo é o mesmo. A fonte única de verdade, nesse caso, é o meu kernel. Então, para eu saber o que diabos está acontecendo dentro dos meus containers, na verdade, eu preciso saber o que diabos está acontecendo no meu kernel. e se eu alimento o falco através de um kernel ou do IBPF, que são ferramentas para que eu consiga me atachar no kernel sem que eu interrompa um kernel, eu não vou causar delay numa chamada de sistema porque eu vou estar trabalhando do ladinho do kernel ficando de olho no que está acontecendo. Algo importante para salientar aqui é, eu não preciso instrumentar o meu container com o falco. o falco roda a nível do host. Mesmo ele sendo um container, ele está trabalhando direto no kernel do sistema para salientar. Então, eu vou alimentar o falco, vou alimentar ele do kernel, ou seja, toda a verdade absoluta que está acontecendo, independente, seja diretamente no kernel, pode ser uma aplicação contrarializada, eu tenho acesso a isso porque no final eu estou vindo na mesma fonte, e isso vai me gerar uma... E aí, é importante a gente entender, bom, beleza, entendi, se a gente rodar um comando Linux, por exemplo, p3, cstrace, para dar uma olhada nesses calls, você vai ver que é muita coisa, porque tem muita coisa acontecendo no teu sistema operacional. Então, usando o jargão aqui do nosso amigo Jefferson, eu vou dar uma descomplicada aqui nas regras para vocês, você vai ver que parece difícil, mas não é. A primeira coisa que eu queria que você desse uma olhada é que a gente tem cinco campos que são requisitos. é regra, descrição, condição, output e priority. Como a maioria das ferramentas DevOps tem hoje em dia, isso aqui é escrito em YAML, então a gente sabe chave e valor, fica fácil de detectar quando tem um processo, uma nova linha, então nada que a gente vai ver nos processos, por exemplo, criar um pod que também eu posso utilizar em YAML. Então vamos dar uma olhadinha nela. Então eu vou criar uma regra, então um shell em container, uma descrição, porque a gente sabe, nem todo mundo tem a memória ótima para lembrar que todas as regras vão criar uma descrição que seja, de novo, humanamente possível de detectar o que está acontecendo e aqui na condição é onde ou seja, eu vou passar um certo parâmetro para o falco que a partir do momento que essa condição aconteça, que seria o tipo de evento de executar, o tipo de direção algo que está acontecendo dentro de um processo meu, que o container ID seja diferente de host, ou seja, eu estou eliminando essa parte do host, nesse momento eu estou criando um filtro, e que o processo que ele vai procurar é o bash. Caso essa condição seja atingida, eu espero que ele dê esse output, um shell em container, onde o usuário é igual aqui que vem a mágica do falco, ele vai traduzir essa variável para o usuário que está rodando, então imagina que eu vou ter que fazer uma captura de syscall, fazer um parse dela, um grab, enfim, várias técnicas, é isso que o falco faz e traz para você. Como mais ou menos fica essa saída? Esse é o resultado que quando essa regra for ligada, esse é o resultado que a gente vai ver, shell em container, parte texto, e o falco vai substituir usuário igual root, container ID, o nome do container, qual foi o shell, qual foi o processo pai, ou seja, a gente sabe que mesmo que esse está rodando o docker, quem faz a mágica de realmente rodar é o runc, inclusive o possuidão vai dar uma falada bem legal sobre isso nas palestras que ainda vem sobre hoje, e qual foi a command line? Tá, Bruno, beleza, deu uma entendida nas regras, mas eu preciso criar todas as minhas regras na mão, eu preciso ir lá na documentação e ler tudo para saber, claro que na documentação é super importante para você ver o que é suportivo, mas quando você instala o falco, a gente já tem aproximadamente 67 regras, para sistema operacional, plus mais 50 regras, se eu não me engano, para Kubernetes, então você já tem uma infinidade de regras criadas, você dá uma olhadinha lá no falco.org, e como é um projeto open source, a comunidade pode contribuir e nos ajudar, então se você criar uma regra, se você criar, por exemplo, um blog, alguma coisa, você pode ir lá no GitHub e contribuir e aumentar essa pool de regras que no caso a gente entende que como é um projeto quanto mais pessoas contribuirem, quanto mais pessoas se preocuparem, melhor para todo mundo. E aí, a gente precisa também pensar um pouco, tá, legal, a regra não é tão difícil quanto parece, mas eu preciso dar uma simplificada na regra, então o falco, ele também contém duas outras opções bem legais, que são os macros e as listas. O que é uma macro? Nesse caso, você já deve, se você já usa Kubernetes, é bem comum a gente criar, por exemplo, kubectl get pods, então toda vez que você está digitando, digitando, eu vou lá aqui um alias no Linux, ou seja, quando eu digitar kpc, eu quero esse comando. Então a macro nada mais faz do que isso, eu vou substituir, quando a palavra container aparecer, eu vou estar substituindo essa condição container de diferente de host. Pegando a mesma lógica, quando eu utilizar spawn, o processo sendo spawnado, sendo criado, sendo iniciado, eu vou substituir essa condição. E também é importante a gente usar listas. Por exemplo, no exemplo anterior, eu passei que eu queria detectar bash, mas existem vários binários, por exemplo, bash, csh, ksh, sh. Então ao invés de eu ficar escrevendo a lógica and process name, and process name, que vai deixar a regra super complexa, eu posso pegar e usar uma lista. Como que vai ficar esse mesmo evento que a gente viu antes, desculpa, essa mesma condição que a gente viu antes, utilizar... Então eu vou substituir, basicamente, spawn process equivale a essa... Equivale a essa... E o process name, agora eu vou usar uma shell binaries, uma lista. Então vai me dar uma infinidade de outras opções. Também, de novo, o projeto já vem com aproximadamente 290 macros e 100 listas. E claro, elas estão lá, é um YAML, se você precisar fazer qualquer modificação, você pode adicionar elas, editar elas e fazer como você bem quiser. E agora, a parte legal, espero que tudo dê certo, que é a gente fazer uma demonstraçãozinha do Falcon rodando. Então, bora lá. Espero que o tamanho esteja ok da fonte. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, como eu quero mostrar para vocês o ambiente de treino, o ambiente de demonstração, eu vou rodar o Falcon binário. Então, eu vou rodar o Falcon, vou passar um parâmetro menos R, ou seja, menos rules ou menos regras, e vou passar o caminho das regras. O Falcon vai me dizer, olha, estou inicializando as configurações a partir desse arquivo. Isso é uma coisa muito importante que as pessoas fazem confusão. O S Falcon, Falcon YAML, são as configurações do Falcon, e não as regras. As regras, ele fala bem claro, olha, eu estou lendo as regras a partir de ETC, Falcon, .yaml. Então, isso é uma coisa muito importante, especialmente uma dica para quem está pensando em CKS, é dar uma olhada nesses dois arquivos e entender bem a diferença entre eles. E ele também sobe um web server na porta 8765, caso eu precise utilizar o Kubernetes na auditoria. Para quem já trabalhou um pouquinho com Kubernetes, eu tenho que apontar um web server ou um local para onde eu vou interceptar essa auditoria, essa é a porta que ele vai rodar. Beleza, então vamos dar uma olhadinha naquele exemplo que a gente teve antes. Comando docker, executar, eu vou me agarrar no terminal e vou rodar um comando interativo no meu container chamado kcdbr e eu vou rodar o bash. Então, essa é a resposta que o Falco vai me trazer. Olha, um shell foi feito spawn e foi atachado no terminal. E essas aqui são as informações a partir da syscall, baseado na regra que você me colocou, que você quer saber. Qual foi o usuário, qual foi o login e o nome e o id do container, qual foi o shell, nesse caso, foi bash, o processo parente, qual foi a command line, qual foi o bid do terminal e qual foi a imagem. Então, rapidamente, eu consigo que aqueles dados, aquele monte de syscall que acontece no processo e eu criar um bash, eu consigo tirar informações. Outra coisa bem clássica de acontecer é quando o atacante consegue passar por exemplo uma falha no teu front-end ou log4j, ele vai tentar instalar uma ferramenta para ele começar o que a gente chama de insegurança do movimento lateral. Ele vai tentar se expandir pela tua rede, escanear a tua rede e é muito comum que ele tente instalar um pacote. Então, por exemplo, a partir do momento que eu tentei rodar um apt-get update, o Falco também detectou e falou olha, um processador de pacotes foi rodado localmente, qual foi o usuário, qual foi a de então vai te dar informações. Outra coisa muito comum do atacante fazer é ele tentar deletar o bash history porque eu quero que eu quero ficar sem laço fazer uma execução quer invadir por exemplo o seu atacante quer invadir a tua empresa rodar alguma coisa eu vou rodar o meu script mas eu quero que você não veja o que está acontecendo então eu posso pegar e delegar é legal o que vocês vão ver o Falco trabalha no nível de chamadas de sistema ele trigou duas regras a gente pode ver que a regra na verdade é a mesma mas o tipo de porque lá no nível de kernel quando eu dou um rm não é só rm isso gera um unlink então quando a gente fala bem a nível de kernel a gente está gerando mais de uma ação e o Falco não deixa passar ele vai me dizer qual foi o comando e para onde foi executado como eu comentei antes e a gente está trabalhando no kernel eu fiz esses exemplos no container porque acho que faz bastante sentido quando a gente está falando de kubernetes mas é válido lembrar que de novo o Falco está olhando o kernel então por exemplo se eu tentar se eu tentar ler um arquivo de informações portando links por exemplo o etsy shadow onde tem a questão de senha dos usuários diretamente no meu host o Falco também vai ser trigado por uma das aquelas regras e vai me trazer novamente informações do que está acontecendo qual é o comando então é bem importante você ter uma ideia de que para eu saber o que diabos está acontecendo dentro dos meus containers na verdade eu preciso saber o que diabos está acontecendo no meu kernel e usar uma ferramenta runtime security como o Falco para que ele interprete o que o kernel está fazendo ou seja o que as minhas explicações estão fazendo no kernel para que eu consiga de uma forma segura ter esses alertas falcando um pouquinho do ecossistema do Falco eu comentei lá no início que o Falco também pode ler Kubernetes auditory então o importante é realmente pensar o Falcão como um animal então eu vou alimentar ele com dados com stream com system call events a partir de system calls ou kernel ou algumas libs como por exemplo ebpf ou webserver que eu vou fazer um cross dessa informação que eu estou alimentando o Falco com as regras dele que vai humanamente vamos dizer visível ou entendível digamos assim e a partir desse poder dele ele vai passar isso para frente quais são os outputs que o Falco gera por padrão então ele pode gerar para stdout que é o que a gente estava vendo então ele estava me jogando no terminal a saída eu posso jogar para arquivo caso eu precise manter o histórico eu posso jogar para grpc então eu posso fazer uma a partir disso com outros produtos para shell para http e um projeto muito legal chamado Falco Sidekick que foi criado pela comunidade e estende algo que as regras é o Falco ele não toma uma ação então por exemplo se alguém estiver rodando um shell dentro do teu container produção o Falco vai te alertar mas ele não vai tomar o step por exemplo de matar o container ou fazer algo a mais a partir do momento que eu uso o Sidekick que é uma extensão do Falco eu plugo a série do Falco no Sidekick e eu posso plugar o Sidekick com vários outros como Amazon SNS alguém hoje foi o Davi falou hoje de manhã sobre o Flux ou o GitOps ou Argo e eu posso falar o seguinte Argo e ele é inseguro mata ele como o Argo tem permissão ou Flux dentro do meu cluster ele vai lá e pode matar o container então eu posso usar o Foco conectar ele com o Falco Sidekick e do Sidekick eu posso juntar com várias outras ferramentas aqui é uma parte para vocês alguns links muito importantes o primeiro que eu gostaria muito que vocês dessem uma olhada foi criado o Ricardo Katz é em português algo que a gente comentou aqui é muito legal a gente fomentar cada vez mais o conhecimento em português eu estou muito feliz de dar essa palestra em português porque quando eu comecei na TI eu era super low level e era muito difícil para eu conseguir ler então assim quanto mais conteúdo a gente conseguir gerar no nosso idioma é muito legal e isso só ajuda a comunidade também tem outros links para a gente por exemplo se aquela é um blog como a Tata comentou tem gente que não gosta de vídeo prefere ler então tem algum um blog meio legal da CISDIC que explica basicamente do que eu comento só que é em inglês a CISDIC também falco ano a ano pô Bruno eu quero testar quero ir mais à frente quero ir a fundo de regras quero começar a customizar minhas regras a gente lançou recentemente a ferramenta de novo baseada no open source falco para se entender o ano a ano ou seja começar dos primeiros baby steps até o momento que eu sou um usuário mais avançado super importante dar uma olhada na documentação do projeto encontrei algum bug encontrei algum problema quero ajudar a traduzir o projeto falco de novo e está esperando lá para você ajudar o falco sidekick que eu acabei comentando o projeto do falco se você quiser entrar a gente tem um canal no slack do kubernetes hashtag falco então quer entrar lá quer dúvida quer trocar uma ideia comigo quer trocar ideia com desenvolvedores o pessoal está lá claro se quiser trocar uma ideia comigo nas redes sociais só pegar aquele qrcode lá no começo e também tem a questão dos falco plugins então o projeto falco ele inicializou com o system calls produtoria de kubernetes e agora a ideia que inclusive foi anunciada na kubecon na norte-américa e vai ser agora no final de janeiro início de fevereiro a ideia é de você começar a plugar outras coisas então o primeiro plugin que já está na página documentação blog e parte experimental é eu utilizar essa mesma linguagem essa mesma lógica da regra para eu fazer filtro por exemplo da AWS CloudTrail então quem já usou a AWS CloudTrail sabe que não você ir no console e achar alguma coisa ou principalmente criar um trigger a partir dele então o falco agora vai começar essa ferramenta que ela vai te ajudar a estender utilizando outros plugins muito importante pessoal muito obrigado por estar aqui a gente passou eu acho ali já mais de 1900 pessoas você tem twitter vai no twitter hashtag cubecombr é um projeto do pessoal que a gente quer cada vez mais fomentar quanto mais a gente conseguir fazer barulho para a CNCF ver a gente aqui no Brasil vê que a nossa comunidade é forte é grande vai lá faz um twitter fala com a palestra se você gostou vamos engajar para que a gente continuar e tenha os próximos passos vou dar uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta primeiro aqui que eu tenho é o de Israel automatizar a instalação do falco em pods via pipeline então o falco ele não precisa ser injetado ele trabalha a nível de kernel desculpa deu uma travada o falco ele trabalha a nível do kernel então eu não preciso instrumentar os meus pods então eu não vou na pipeline o que eu preciso garantir é vai ter um falco rodando no meu kernel eu posso rodar manualmente ou eu posso rodar por exemplo se você está falando de pods em Kubernetes você roda um demon set o próprio Kubernetes vai tomar conta de garantir que você tenha um falco rodando em uma das dos seus nós o registro dos logs do falco pode ser exposto para o Meteos ou ser enviado para o webhook externo sim o falco tem aquelas saídas então você pode usar o GRPC por exemplo para fazer para o webhooks ou até HTTP ou se você quiser o sidekick ele já faz ele facilita muito essa extensão do falco sim de novo a gente a partir do alertas eu posso usar aquelas saídas default ou um projeto como sidekick e aí conectar com outros com outros players como grafana datadog etc os processos executados por outros serviços também vão ser mostrados pelo falco sim o falco ele vai estar lendo todas as system calls do kernel a diferença é ele vai alertar quando alguma das minhas regras for intrigadas então por exemplo se eu for se eu tiver o falco rodando e eu criar um arquivo por exemplo no barra TMP do meu Linux ele não vai alertar por padrão porque ele não entende que isso é inseguro mas como você viu no que eu rodei um cat para etsy shadow que ele entende que é um local que você não deveria estar de olho lá ou pelo menos é estranho você deveria você vai ser alertado então é tudo uma questão de você customizar as regras o falco eu estou olhando tudo que está acontecendo a gente alimenta com as regras para que daí ele gere essas informações para nós pergunta do Reginaldo quais os kernels são suportados hoje o falco ele roda no Linux kernel então se você olhar na documentação do falco.org vai ter exatamente versão de kernel versão de header como ele funciona o COS que quem usa GKI ele usa BPF em vez do módulo kernel então a documentação vai ter certinho não vou saber te dizer exatamente as versões de kernel existe alguma construção especial para utilizar o falco quando se tem interface baseada em BPF então o BPF é uma coisa relativamente nova se dizemos assim no mundo Linux que é está ajudando muito a gente poder criar programas cada vez menos no kernel e trabalhem do lado do kernel então para quem quiser dar uma olhadinha o Berkeley Packet Filter quem quiser dar uma googleada depois aí então tem algum sistema operacional que eu não posso sacar no módulo por exemplo o COS que roda GKI no Google Cloud eu preciso utilizar o BPF nesse caso para que eu consiga fazer o falco para o trabalho dele tem como customizar as rules e base tem como customizar as rules com base eu não sei se você está falando aqui Eduardo de roles de exatamente de cloud as regras são 100% customizáveis então quando você baixa o falco ele vai vir com as regras padrões depois você pode criar editar uma regra padrão então é possível customizar não consegui entender exatamente o que você quer dizer com a role mas se você tem todos os eventos e todos os tipos de eventos que ele pode filtrar posso usar regras ou seja criar log de tudo direcionar regras para ignorar peraí está subindo bastante coisa aqui posso usar as regras do contrário ou seja criar log de tudo e adicionar o que não talvez interesse imagino que deve ser o que você tentou escrever eu posso alimentar o falco a partir de files sim por padrão ele vai ser a partir de system calls mas lá no falco configuração você pode pegar os inputs pergunta bem importante do Everton Florencio o falco precisa para operar no sistema operacional ele precisa olhar as chamadas de sistema então se vocês repararam quando eu rodei na demo eu precisei rodar como sudo então ele precisa de permissão porque ele realmente vai se entranhar lá no kernel para pegar os dados Bruno a gente está um pouquinho estourado já estão meio dia e 36 estamos estourados seis minutos então eu vou agradecer vou pedir para se você puder depois pegar essas questões e ir respondendo mais ou lá no Slack ou pode ser aqui no chat mesmo você tem acesso ainda às questões aí pessoal desculpa mas é que se não a gente vai acabar com só três horas da noite tranquilo mas brigadão muito obrigado pela apresentação muito bacana acho o Falco bom você viu pelo artigo eu acho animal acho que tem bastante coisa para fazer lá e o Paná também aqui ele é uma das pessoas que contribuiu bastante com o Falco Sidekick um tempo atrás ele fazia bastante coisinha lá acho que ele fez uma trigger lá para o OpenFast também então tem bastante coisa acho que o Sidekick ele é bem legal tchau 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 tchau